Olá, tudo bom com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Se você está ficando em casa e está precisando de um trabalho para ganhar um dinheiro extra nesse período, saiba que existem algumas soluções. Você sabia que lucrar com a internet é possível e é uma grande oportunidade para quem quer trabalhar em casa? Lógico que a maioria deles requer que você tenha habilidade ou conhecimento em alguma área específica, mas talvez uma dessas opções que eu vou mostrar aqui possa se encaixar ao seu perfil, então eu te convido a vir comigo e conhecer 5 trabalhos online para fazer a partir de casa. Mas antes disso, eu peço que já deixe seu joinha aqui no vídeo, ele é muito importante para que o YouTube entregue esse conteúdo para mais pessoas. Aproveite e já vai me contando aqui embaixo nos comentários se você sabia ou não que era possível trabalhar em casa ou com a internet. Eu vou adorar saber. Dito isso, agora vamos lá. Primeiro, criação de artes para a internet. Atualmente, tem uma grande quantidade de empresas que estão trabalhando apenas com o Deliver ou usando a internet para divulgação. Todas essas empresas precisam de artes personalizadas para divulgar seus serviços ou produtos. É possível criar artes de produtos, catálogos digitais, imagens de promoções, logotipos, animações para redes sociais, convites virtuais e muito mais. Em uma ferramenta como o Canva, você consegue fazer tudo isso. Tem várias pessoas, empresas e vendedores autônomos que precisam disso, mas não sabem como criar. Então, se você tiver habilidade com esse trabalho, ou pelo menos um pouco de curiosidade, com certeza consegue aprender a fazer e poderá oferecer esse serviço. Segundo, gerenciador de redes sociais para empresas. Esse é um outro trabalho online que dá para fazer a partir de casa. Inclusive, tem muitas empresas que estão contratando pessoas para esse tipo de serviço. Afinal, a divulgação pela internet hoje em dia é essencial e elas precisam de alguém para cuidar de suas redes. O gerenciamento das redes sociais e a interação com os seguidores não costumam ser o foco da maioria dos empresários. Então, muitos acabam procurando pessoas que têm habilidade com isso para realizar esse trabalho. Em sites de empregos, como a Cato, por exemplo, existem várias vagas para gerentes de mídias sociais. Então, pode ser uma oportunidade boa. Porém, o meio mais fácil para conseguir trabalhos do tipo é procurando empresas em sua própria cidade que precisam desse tipo de serviço e fazer um contrato com elas. Dá para cuidar das redes sociais de várias empresas ao mesmo tempo. Terceiro, dê aulas particulares online. Você não precisa ser um professor com formação na área para dar aulas online. Tudo o que você precisa é ter um conhecimento específico que outras pessoas se interessam. Assim, é possível cobrar por hora para ensinar o que você sabe pela internet. Hoje, existem plataformas prontas para isso, como é o caso da Superprof. Você poderá se cadastrar, fazer uma descrição do tipo de aula que você vai dar, informar o preço por hora e, assim, participar da plataforma. A pessoa interessada irá te contratar, pagará o valor e você receberá ao final do período de aulas. Você pode dar aulas de matérias tradicionais, como português, matemática, inglês, reforço escolar e muito mais. Mas também poderá dar aulas de culinária, maquiagem, recondicionamento físico, trabalhos manuais e várias outras coisas. Quarto, edição de vídeos. Esse é um outro trabalho para fazer na internet que está tendo uma demanda crescente. Então, quem tiver habilidade nisso, poderá começar a ganhar dinheiro em casa. Você poderá editar vídeos para empresas, campanhas de marketing, fazer edição para youtubers, influenciadores digitais, criar vídeos animados para empresas e muito mais. É possível conseguir esse tipo de trabalhos em grupos de negócios digitais na internet, em sites de freelance ou entrando em contato direto com as pessoas que podem precisar do seu trabalho. Quinto, compra e venda de produtos. Eu acredito que esse possa ser um dos trabalhos mais tranquilos para começar a fazer. Porém, é preciso dedicar um tempo pesquisando para definir quais os produtos que você irá revender e onde comprar. Basicamente, você só precisa encontrar produtos que sejam bons para vender, como acessórios femininos, produtos infantis, maquiagens, roupas e outros itens do tipo. Em seguida, você precisa procurar um fornecedor desses produtos, de modo que possa comprar pela internet no atacado e receber em sua casa. Depois, é só usar as redes sociais para vender esses mesmos produtos por um preço maior. Principalmente pelo Instagram ou grupos de venda no Facebook, é possível ter ótimos resultados trabalhando em casa com a venda de produtos online. Eu não poderia deixar de falar de um vídeo aqui no canal onde eu indico uma lista VIP de fornecedores, onde você terá acesso aos melhores fornecedores nacionais. Se você tem interesse em vender produtos pela internet sem precisar sair de casa para adquiri-los, vale muito a pena conhecer. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Existem diversos outros trabalhos que podem ser feitos de forma online a partir de sua casa e ganhar dinheiro. Eu vou destacar a seguir de forma rápida, mais alguns para você conhecer. Produção de textos para sites, criação de sites para empresas, desenvolvimento de aplicativos, web design, edição de fotos, trabalhar com narração, dar consultoria online, gestão de anúncio na internet, programador e alguns outros, que se eu for citar aqui, esta lista será imensa. Mas esses são os principais. A maioria desses trabalhos exige que você tenha conhecimento em uma área específica. Justamente por isso, a quantidade de pessoas que trabalham online são poucas. Caso você queira ingressar nesse formato de trabalho, o que eu recomendo é que você estude sobre uma das profissões ou trabalhos que possam ser feitos online. Procure se tornar bom naquilo que, com certeza, não faltarão empresas ou pessoas querendo te contratar. Afinal, as empresas online estão precisando muito de pessoas qualificadas e competentes para trabalhar. E, infelizmente, é raro encontrar alguém que realmente seja qualificada para a contratação. Eu espero que as dicas desse vídeo sejam um pontapé inicial para você começar a trabalhar com a internet. Agora, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e sucesso!